P-p-p-p-p-p-p-pô tá tão nervoso e eu faço tudo pololo Por isso a Thaizinha voltou Você me deixa o corpo, quando eu te volto Tua guarda é bem na tua coisa, meu bem P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Por isso, o Thaís me abatou Por isso, o Thaís me abatou Ninguém quando vem nem faz boda tem que respeitar Fala que não conhece o Thaís e não controla ele Vingala Vingala Por isso, o Thaís me abatou 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 Quando vem ele faz boda, tem que enfeitar Parar que não conhece, tá aí, já não controla ele Parar que não conhece, tá aí, já não controla ele